Uma região disputada pelos estados do Paraná e Santa Catarina no início do século XX, dá origem a um dos conflitos mais sangrentos de nossa história, a Guerra do Contestado. Habitada por poceiros, pequenos proprietários e grandes latifundiários, os coronéis da Eva Mate, a região entra em crise a partir de 1900, quando o governo brasileiro contrata a Brasil Railway, para construir uma estrada de ferro ligando São Paulo ao Rio Grande do Sul. A empresa recebe, de presente, uma faixa de terra de 30 quilômetros de largura em quase toda a extensão da ferrovia e expulsa os proprietários que ali se encontravam. Mais de 8 mil trabalhadores são contratados para as obras de construção, mas são demitidos assim que a ferrovia é inaugurada. Estes novos desempregados e a miséria crescente na região do Contestado propiciam um clima de revolta, que se expressa no surgimento de líderes populares. O monge José Maria aparece em 1911 na cidade de Palmas. Suas ideias bíblicas e histórias medievais vão pouco a pouco conquistando sertanejos. Messiânico, ele reúne dois mil seguidores num acampamento e funda a Monarquia Celeste, uma sociedade sem comércio nem propriedade privada. Incomodado, o governo reage e prende alguns manifestantes, raspando seus cabelos na cadeia. Os rebeldes passam então a se denominar pelados, em oposição aos seus inimigos, chamados peludos. Em seguida, tropas do governo invadem o acampamento, mas são rechaçadas pelos sertanejos. José Maria morre na batalha, mas se transforma em mito. A guerra está apenas começando. Nos quatro anos seguintes, os caboclos organizam vários redutos de resistência, comandados pelos novos chefes rebeldes que vão surgindo. Neste grupo, estão Bonifácio Papudo, Alemãozinho e as Virgens, que pregam a ressurreição do monge José Maria. Um dos alvos mais visados é a madeireira Lumber, de propriedade do norte-americano Percival Farquhar, o mesmo dono da Brasil Railway, e um dos donos do Brasil naquela época. Os sertanejos conseguem vencer sete expedições militares, mas começam a ser massacrados a partir de 1914, com a entrada em cena do general Setembrino de Carvalho e mais de sete mil homens muito bem armados, inclusive com aviões. A guerra só termina em 1916. A classe dominante mantém seus privilégios, os rebeldes perdem sua causa e um saldo de 20 mil mortos escurece um período da história do Brasil.